O que é que ensina este livro a falar diretamente com o senhor? É uma das coisas que ele ensina, sim. Mas a oração não serve por si próprio? Isso é a oração. O problema é como é a sua oração. Aí é que está. Nós, num mundo de facilidades, instantâneo, de internet, de tudo automático, tudo fácil, as pessoas passaram a querer o fácil. Ora, Deus é simples, porém não é fácil. É uma diferença de ser simples para ser fácil. Mas cada um tem uma forma diferente. Depende da educação de cada um, depende da cultura. Exatamente. Depende da cultura, da religião. Mas existe um princípio básico para todos. Qual seria esse princípio? É isso que eu falo no livro. O princípio básico é, se a sua oração deve ter força, a força deve ser interior. A força interior é uma oração que é feita com toda a sua mente, todo o seu coração, todo o seu espírito. As palavras têm força também? As palavras têm poder, sim. Todas têm. A forma como você coloca, não só as palavras soltas, mas a semântica, a construção da frase, a forma como você coloca as coisas para Deus, sim. Mas isso não deveria ser secundário em relação à fé? Isso é secundário. O motor é a fé. E uma fé direcionada, focada. Fé direcionada, focada através da sua mente e do seu coração. A pessoa pode ser analfabeta. Vamos lá. Não saber ler, portanto, ou não vai saber dizer fórmulas de oração como nós temos. Mas essa pessoa pode saber se comunicar com Deus porque usa de toda essa força para falar com o Criador. Essa pessoa recebe as graças que outras não recebem. Porque há uma crença, pelo menos no Brasil, no Paraguai também, em alguns lugares dos Estados Unidos, de que a pessoa para receber um milagre, uma dádiva de Deus, ela não pode estar pecando, ser pecadora. Ora, se isso fosse verdade, não existia um milagre. Mas por isso há confissão. Sim, há confissão. Mas eu digo para você, o que faz com que Deus lhe dê algo é a fé. Os pecadores recebem milagres grandiosos e eu tenho visto milagres grandiosos em pessoas que são altamente pecadoras. A fé não explica. A fé não explica, mas ela é um motor. Aliás, ninguém vai explicar a fé. A fé é uma dádiva, né? Eu brinco dizendo o seguinte, muita gente vai à ginástica, ao ginásio, para ficar mais forte ou para conseguir suprir alguma dificuldade motora, física. A fé é a mesma coisa. Se você não exercita a sua fé, ela não se fortifica. E quanto mais forte a sua fé, mais próximo de Deus e mais graças você receberá. O Pedro tem consciência e com certeza de que, por vezes, nós só nos voltamos para Deus quando precisamos dEle, em situações de doença, de uma crise conjugal, de trabalho, etc. O que acontece é o seguinte, a gente diz lá na Igreja do Brasil que a pessoa chega a Deus pelo amor ou pela dor, mas que noventa e tantos por cento das pessoas chegam pela dor. Infelizmente, essa é a realidade humana. A pessoa só procura Deus quando ela está muito mal. Nós não agradecemos o dia de hoje. Por exemplo, hoje não aconteceu nada particularmente especial. Isso é grave, isso é grave. Não, mas é um bom dia. Nós deveríamos agradecer. Não teria acontecido nada. É isso que eu falo no meu livro. Uma das coisas fundamentais para aquele que quer se aproximar de Deus e ter os favores de Deus e viver uma espiritualidade é a gratidão. Isso eu coloco aí. A gratidão é fundamental. Tem uma passagem no Evangelho que é emblemática com relação a isso. O Senhor cura onze pessoas. E aí, observa que somente um deles volta para agradecer. E Jesus fica muito chateado. E diz assim, somente um voltou para agradecer e esse que voltou não era judeu. Veja só, era um estrangeiro. Então, olha só o sentimento de Deus para connosco. Se você recebe algo, um presente que seja, por que você não agradece a Deus? Quer dizer, Deus te faz algo e você não... Ah, como diz no Brasil, não estou nem aí. Isso é grave. Nós só sentimos a falta da água quando a torneira é aberta e não pinga nada. Exatamente, mas isso é grave. Então, a pessoa tem que ter consciência de que existem regras espirituais, leis espirituais, vai lá se quer dizer, né? Que funcionam. Funcionam automaticamente para todos. João Pedro, mas mudar a condição humana é muito complicado. É muito complicado, mas você pode se reeducar. Se nós podemos nos reeducar para tanta coisa aqui no nosso mundo material, por que não espiritualmente? Eu acho que sim. Eu acho também que é uma questão de formação. Muita gente não teve essa formação. Hoje é difícil, né? A questão, por exemplo, da hora que eu falo do anjo da guarda. Muita gente pensou que era ficção. Isso não existe, né? Que não existe. E diziam assim, mas no catecismo que eu recebi na igreja, ninguém falava de anjo da guarda, ninguém fala. Ora, está oficialmente no catecismo da igreja católica como verdade de fé. Como o padre não fala? Como o padre não fala? Tudo bem, mas eu falo. Porque eu acho fundamental que você saiba... Até por que o padre não fala? Boa pergunta, até hoje eu não descobri. Mas não fala nem aqui, nem no Brasil, nem onde eu vou. Mas todo mundo tem o anjo da guarda. Mas é um dogma? Não, não chega a ser dogma. Chega a ser verdade de fé e tem várias, inúmeras passagens na Bíblia que falam dos anjos. Então se é tão importante para as pessoas, por que é que não há uma palavrinha sobre o anjo da guarda? Boa pergunta. Não sei. Eu também fui educado sem ninguém tocar no anjo da guarda. Por que eu falo no anjo da guarda? Porque foi ele que me ajudou a minha vida inteira. E eu o via desde criança. Ele é o intermediário entre o terreno e Deus? Exatamente. O anjo significa mensageiro. Ele é justamente o longa-mano de Deus na Terra. E é ele que é o longa-mano de Deus na minha vida. Ele está ao meu lado para me ajudar desde a minha concepção. Hoje eu vou lhe dizer, tudo o que eu vivi, tudo o que eu passei na minha vida, graças ao meu anjo da guarda eu estou aqui. E eu posso dizer que estou vivo graças a ele. Ele tem nome? Tem nome. Como se chama? Eu não costumo dizer, eu só abrevi, eu boto I, que o nome dele começa com I. Porque você sabe por que eu não digo? Porque as pessoas deram para invocar meu anjo da guarda aonde quer que vá. Ficam chamando por ele. E ele falou comigo, olha... Mas cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Mas para que chamam o meu? E não vamos convocar o outro. Mas acham que o anjo da guarda do Pedro Siqueira é mais forte e ficam chamando ele. Está errado. Você tem que chamar o seu próprio anjo. Todos os anjos da guarda têm nome. Não só o meu. Você não tem nome? Eu não tenho nome? Cada um tem um nome também. Mas o anjo da guarda não é o nosso nome. Ou será? Não. Seu anjo da guarda tem um nome próprio. Tem um nome próprio. Como é que nós descobrimos? Aí é que está. Através da oração. Através da oração ele pode lhe revelar. As pessoas querem que eu diga qual é o nome. Mas eu prefiro que as pessoas descobrem por elas. Vamos guardar. Vamos guardar. É um segredo. No fundo é um segredo. É. Eu prefiro assim. Eu digo o nome do anjo da guarda às vezes para uma pessoa e digo, você é o anjo da guarda é tal. E digo para ela, se eu fosse você eu não diria para as outras pessoas. Por quê? Porque vão ficar chamando. Porque como elas não sabem o delas, vão ficar chamando o seu. E o seu é o seu. É claro que os anjos da guarda têm uma função. Então, além de guardar você, além de me guardar, eles trabalham num cor angélico. Eles têm muito trabalho. O meu anjo da guarda não está aqui nesse momento. Aí eles me perguntaram no outro programa. Cadê esse anjo da guarda? Falei, olha, ele falou comigo de manhã, rezamos juntos e ele se partiu. Por que ele não está no seu lado? Eu não estou em perigo. Eu não estou em trabalho religioso. Eu não estou rezando. E não há nenhuma diretriz para ser me dada nesse momento. Então, ele não está aqui. Eu não sabia que era assim. Muita gente não sabe muita coisa a respeito. Para isso tem o livro. O livro é um guia espiritual para se alcançar um determinado número de respostas. Exatamente, um determinado número. Esse primeiro livro, chama-se Você Pode Falar Com Deus, é uma introdução mais geral. Ah, vem aí mais. Sim, tem outros títulos que já vão chegar também pela pergaminha aqui em Portugal, mais na frente, que vão aprofundando mais temas. Esse do anjo da guarda é um outro tema que será aprofundado. No Brasil já saiu esse livro e chegará a Portugal também. Ó Pedro, mas nesse caso, por que é que o anjo da guarda, por vezes, não nos guarda? Por exemplo, uma criança que vai atravessar uma rua atrás de uma bola ou de um animal, depois é atropelada, por que é que o anjo da guarda não a defende? Então, normalmente são alguns fatores. Vamos lá. Primeiro fator, falta de intimidade com o seu anjo da guarda. Digamos que você tenha... Não, os pais não entendem assim. Não entendem, mas é difícil a gente entender o mistério de Deus. Por que uma criança nasce com síndrome de Down? Por que uma criança nasce deformada? Nasce com bicocefalia, como teve casos no Brasil. Aí é mistério de Deus, ordem de Deus. Então, o que parte de Deus, o anjo é um mensageiro, é um funcionário, entre aspas, de Deus. Não se discute. Fora isso, vejo muita proteção nas crianças. Há vídeos incríveis até de crianças. Teve um sensacional da China, que o menino envia no velocípede, se desgarra, vai no meio de um trânsito louco, passa um caminhão e ninguém acerta o menino e ele sai do outro lado ileso. Então, normalmente com as crianças têm essa intimidade. O que acontece? Na medida que ela vai crescendo, o que dizem para ela? Isso é igual o personagem da Disney. Isso não existe. Isso não existe. Se afasta. Suponha que você tenha um amigo. Você passa a não dar mais atenção a ele. O que ele vai fazer? Ele vai continuar insistindo contigo ou ele vai se afastar? Ele vai se afastar e se ele é educado, então, ele vai deixar você à vontade. Fala, bom, não me quer, tudo bem. Mas isso depende dos pais. Num primeiro momento. Depois depende de nós. Até a criança atingir a idade de razão. Exatamente. E aí o que acontece? As pessoas, às vezes, se sentem desprotegidas e vêm me perguntar, mas é uma proteção espiritual? O senhor está a quarta? Mas isso existe? Sim. Ah, mas eu não procuro, por isso ele está longe. Mas ele pode voltar. Ele tem uma ligação umbilical contigo, desde a sua concepção. Mas você tem que fazer por onde? Como é que se faz com uma amizade? Você não cultiva uma amizade, não procura o seu amigo, não conversa com ele? O anjo é igual. E a amizade não se agradece. Não, exatamente. E com o anjo é idêntico. Então, o que eu fiz aí foi dizer isso. Gente, existe anjo da guarda. O anjo da guarda é o nosso melhor amigo? É o nosso melhor amigo. Eu vou lhe dizer, nos momentos de maior terror na minha vida, com essas coisas espirituais, quem me guardou foi o meu anjo da guarda. E a minha confiança nele era total. E eu, quando criança, muitas vezes me via sozinho. Claro, tinham pessoas ao meu redor, mas as pessoas não tinham o que fazer. E era ele quem me defendia, ele que me cuidava, assim. Conta por um caso concreto. Um caso concreto, vamos lá. Quando eu era criança, havia fenômenos físicos, coisas demoníacas que aconteciam na minha casa. Ataques espirituais, por exemplo. Quantos anos tinha? Ah, eu era muito pequenininho. Minha mãe narra que já no bercinho, meu berço balançava e andava pela casa. Eu chorava, pedia socorro, ninguém conseguia fazer nada. As portas batiam, as janelas abriam, fechavam. Era uma confusão grande. Mas tinha a ver com a casa em si? Não, tinha a ver com um ataque espiritual sobre a minha pessoa. Eles queriam que eu... Personalizando? Personalizando, exatamente. E minha mãe, coitada, a moça era muito jovem, meu pai também. Eles correram em diversos lugares, religiões, para tentar acabar com aquilo e não conseguiam. E nesses momentos de terror, as coisas paravam quando uma criatura se aproximava de mim. Eles não viam a criatura, eu via, descrevia para eles, que era um homem gigante. Mesmo pequenino? Pequenininho. Quando eu comecei a falar, eu dizia, quando um homem gigante, verde, eu chamava ele de homem verde, porque ele tinha uma luz verde muito forte e ele era muito alto, ele se aproximava de mim, essas criaturas fugiam. Então, quando ele estava, eu ficava tranquilo. Quando ele não estava, a coisa ficava feia. E ele é que me disse, eu sou seu guardião, eu sou seu guardião. Mas eu era criança, eu não entendi aquilo, ninguém sabia o que era aquilo. Ninguém sabia o que era aquele guardião? Nada. Depois eu fui descobrir, aquele era o meu anjo da guarda. E essa criatura, esse ser me acompanha desde sempre. Então, muitas vezes me salvou. Por exemplo, eu tive tumores quando criança, tumores sérios. Na perna eu tive um que o médico falou para mim, olha, isso é uma espécie de tumor que você não vai mais andar. Imagina, eu adorava jogar futebol. Tinha que amputar a perna, talvez. Ele falou, vamos tentar operar, vamos tentar retirar e depois vamos tentar reconstruir. Isso na década de 70, não é essa a tecnologia que é hoje. Ele falou, olha, nós não sabemos se você vai poder jogar bola a mais e tal. Eu tinha sete anos. E aquilo foi terrível, porque eu adorava futebol, né? Eu falei, não, não posso deixar de jogar futebol. E aí, um dia, quando me internaram, ele apareceu para mim e esse homem falou, essa criatura, ele falou assim, tranquilo, em seis meses você vai voltar a jogar futebol. Pronto. E eu dizia isso para meus pais, os médicos, eles me olhavam com aquela olhar assim de, será? Não deu outra, em seis meses eu estava jogando futebol. Então, essa é a criatura que me guarda. Isso não se chama poder da fé também? Também é, mas aí é uma facilidade também pelo fato de eu ter tido experiências positivas a partir do meu anjo da guarda. Então, eu sei que ele funciona. Outras pessoas, hoje em dia, depois que foram essas coisas divulgadas, passaram a crer porque tiveram essas experiências. E não sabiam interpretá-las? Não sabiam o que eram, o que eram aquelas criaturas, o que tinha acontecido. E aí, depois, a partir disso, dessa divulgação, começaram a entender que eram anjos da guarda. Hoje, por exemplo, onde eu vou, as pessoas sabem o que é anjos da guarda, rezam para os seus anjos da guarda, têm uma relação boa, graças a Deus. Então, começaram a se valer dos anjos da guarda e suas vidas mudaram. Mudaram. Não só do ponto de vista da segurança física, mas financeiramente. Na família, emocionalmente, nos relacionamentos, porque também temos um anjo da guarda da família. As pessoas que se casam na igreja, que têm o matrimônio, o sacramento do matrimônio, recebem um anjo da guarda para a sua família. As pessoas não sabiam disso. É o anjo da guarda da família. Ninguém nos diz? Não diz. Essa é uma falha, infelizmente, do nosso catecismo. Mas está lá. O curioso é que está lá. Agora, de que forma, Pedro, é que nós sabemos, descobrimos quem é o nosso anjo da guarda e o seu nome, se é uma informação verdadeira ou não? Então, algumas pessoas têm tido a seguinte experiência e eu tenho incentivado. Vamos rezar, vamos fazer uma oração de contemplação, de adoração. Durante essa oração, você vai pedir a Deus que revele o seu anjo da guarda, que ele se revele. Diga para ele assim, eu quero lhe ver, quero saber o seu nome. Não basta ir buscar a internet. Não, na internet não funciona, pelo amor de Deus. Isso eu falo em um dos meus livros. Esse negócio de anjo do dia que você nasceu, isso é uma bobagem. Pelo amor de Deus, isso não existe. Não existe. Isso é uma coisa que deixa os anjos chateados. O meu anjo da guarda fica muito aborrecido. Com a nova tecnologia. Sim, mas isso é uma bobagem. Não existe. O anjo da guarda é uma relação pessoal. Esquece a tecnologia. A tecnologia é de Deus que te deu, que te formou. E aí, o que passou a acontecer? Algumas pessoas foram acordadas de noite por uma criatura. A criatura apareceu para elas e disse o nome. Pessoas que nunca tiveram visão de nada. Veja só. Pessoas descrentes até. E as pessoas vêm me procurar e dizer, é verdade, acontece, 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 acontece. Agora, pelo amor de Deus, se eu botar lá o dia do teu nascimento e ver na internet, aí não... Até agora e tudo. Não, isso é uma bobagem. E onde é que está a lua e o sol e tal? Ah, isso aí chama-se superstição. Não, que lua e sol, nada. Oh, Pedro, mas há tanta pessoa mal intencionada, tanta pessoa que são charlatãs até no meio disto tudo. É, às vezes até a pessoa não é charlatã, sabe? A pessoa acredita que aquilo é verdadeiro, que aquele tipo de crendice é verdadeira. Não faz por má intenção, né? Mas não é verdade, não é verdade. As coisas não funcionam assim. Olha, Deus tem uma coisa muito importante. Se você quer saber se é uma coisa de Deus ou não. Deus quer que você se relacione pessoalmente com Ele, que você tenha amizade com Ele. Sem intermediários. Sem intermediários, não há necessidade de intermediários. Claro, existem... Quando eu era pequenininho, né, no Catecismo, o Frade, que era muito bom de Catecismo, me disse o seguinte... Disse pra mim, não. Disse pra toda a minha turma que nos educava, né, eu estudei em colégio de padre. Ele dizia assim, os sacramentos são importantes. Não vão substituir a sua oração pessoal, que é isso, esse contato diário com Deus. Mas os sacramentos são como degraus de uma escada. Pra chegar a Deus. E aquilo foi a imagem melhor que Ele podia me dar. Com os sacramentos eu tenho uma forma de chegar a Deus melhor. Mas você achar que só uma religião pode te levar a Deus, que só... Você compreende? Isso não é correto, porque Deus é a paz de todos. Isso é religião? Mas você pode falar da religião católica? Sim, de qualquer religião. Os musulmanos, os budistas, tem outra visão das coisas. Tem outra visão das coisas. Também podem chegar ao céu. Por quê? Pelo amor de Deus e pelo amor ao próximo. Qual é o mandamento principal que Jesus disse na Bíblia? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer o bem. É pelos atos que nós chegamos a Deus. Não é pelo que eu proclamo que sai da minha boca, mas pelo que eu faço, pela minha ação. Pedro, as pessoas que por vezes são descrentes, não acreditam em determinadas revelações ou na forma de se falar com Deus, procuram, por exemplo, os médios ou pessoas com mediunidade. Aí também deveríamos acreditar ou não deveríamos acreditar? Qual é a opinião? Olha, eu vou dizer uma coisa. As pessoas me procuram assim também por conta dos dons, da minha mística, porque acham que eu posso me relacionar com Deus e levá-los a alguma coisa. Eu posso ser um instrumento de Deus, sim. Mas eu não sou Deus. Deus é Deus. Então o que acontece? Sou católico, apostólico, praticante. E muita gente que é espírita, no Brasil é muito comum, kardecistas, aqui não, nem tanto, mas que creem nessas coisas, vem me perguntar e me procurar para rezar comigo. Pois bem, o que eu digo a eles é o seguinte. Você chega a Deus por você mesmo. Através do seu contato diário, através de você querer, através de você ter uma disciplina de oração, da sua fé. Ninguém vai poder chegar a Deus por você. Nenhum médium, nenhum místico, nenhum paranormal, qualquer nome queiram dar. Não vai, porque é pessoal. A salvação é... E intransmissível. Exatamente. A salvação é pessoal, é direta. Ela é personalíssima até, eu diria. Então, a pessoa tem que fazer por onde? Ninguém vai poder fazer por você. As pessoas podem lhe auxiliar, esse livro é um auxílio. Eu estou ali para auxiliar, mas eu não tenho o poder de te transformar. Você tem que querer e Deus, a partir da abertura que você dá, vai lhe transformar. Eu penso que o Pedro conhece aquela expressão, Deus ajuda quem se ajuda. Exatamente, isso é a maior verdade que tem. Sabe por quê? Porque Deus nos deu um presente. Se você ler a Bíblia com calma, no Gênesis está lá. Qual é o grande presente que Deus nos deu? Livre arbítrio. Ora, se Ele me deu o livre arbítrio... Para praticar o bem e o mal. Exatamente, porque Ele espera ver você praticar o bem. Mas Ele não vai lhe obrigar a isso. Compreende? Deus é muito educado. Ele não mete o pé na porta e sai arrombando. Ele bate na sua porta e diz, posso entrar? Se você não quiser que Ele entre, Ele não vai entrar. Então, depende de nós. Ah, mas eu não tive acesso. Ah, ninguém me educou. Ah, minha família não me disse. Não importa. Você tem, hoje em dia, dizer que não tem acesso à informação. Você não precisa nem saber ler. Pensa bem. Não precisa. Então, cuidado com isso. Deus te observa a todos os passos. Um dia, quando você morrer, sim, haverá um julgamento. E lá estão todos os seus atos. Atos. Deus vê atos. Frutos. Ah, mas isso parece já o juiz ou o advogado a falar. Um pouquinho. E o Pedro é formado em direitos. É inevitável. As decisões judiciais são baseadas em atos, são baseadas em provas e não naquilo que se ouviu dizer. Exatamente. Mas uma coisa meu anjo me disse. Ele disse que tudo o que nós fazemos nesse mundo fica registrado. E o dia do nosso julgamento está lá para ser confrontado. E aí os atos de amor é que vão dizer, a quantidade de atos de amor é que vão dizer... Mas para contrabalançar, é? Claro, porque nós somos pecadores. Isso é inevitável. Nós somos de carne e osso. Claro que eu sou pecador. É claro que com a minha fé eu vou lá e me confesso. No mínimo uma vez por mês eu vou me confessar, porque eu sei que eu estou cheio de pecado. Mas além disso, o grande mérito é você fazer atos de amor. Porque Deus disse que atos de amor apagam uma infinidade de pecados. Então o importante é isso, é você amar. É o amor que está tão em falta no nosso mundo hoje, infelizmente. Quem é Deus? Para mim é um paizão. É um paizão. Deus é o amor profundo. Ele tem uma figura física? Não, não tem uma figura física. Então como é que fala com ele? Ah, porque o Espírito Santo está em todos os lugares, em todas as coisas. Fala português, por exemplo. Bom, para nós fala, Nossa Senhora fala português. Mas com sotaque? Olha, vou lhe dizer. A minha comunicação com Deus, com Nossa Senhora, com os anjos, com alguns santos, é muito mais mental, é muito mais telepática do que ouvida. Por quê? Porque é uma comunicação por blocos de imagens. Então, em um segundo, eles me transmitem mensagens extensas que, se fôssemos nós aqui falando, demoraríamos muito tempo. Porque o mundo espiritual tem um tempo diferente, uma dimensão diferente. Eventualmente, sim, falam comigo. Quando falam comigo, falam em português. Com sotaque carioca. Eu acho que é para eu me sentir à vontade, né? Mas uma coisa bonita que eu posso dizer é, Nossa Senhora fala português e isso está documentado porque é Fátima. Nossa Senhora de Fátima é a nossa língua, né? Mas, Pedro, qual é a diferença entre Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora de Lourdes ou aquela da... Não tem. Nossa Senhora... Da Bosnia, que tem esse nome mais esquisito. Medjugorje, Rainha da Paz. Não, não há, não há. É a Virgem Negra? A Virgem Negra é de Aparecida do Norte no Brasil. Mas é a mesma Virgem ou são duas Virgens diferentes? Não, só existe uma. Então, por que elas são... É, no Brasil se diz assim, Nossa Senhora tem mais de mil nomes. Mas é sempre a mesma, é a verdade. Mil nomes e mil caras. E mil caras, mas sabe por quê? Para te fazer se sentir à vontade. Por que que em Guadalupe aparece como uma Índia para um índio? Para ele se sentir em casa. Por que que na Bosnia aparece como uma moça do leste europeu? Para que ele se sinta à vontade. Por que para mim aparece como uma moça portuguesa ou brasileira? É, porque na realidade nós somos muito parecidos. Estava até conversando isso aí. É engraçado. Eu olho para vocês e parece que vocês são do Rio de Janeiro. Porque vocês são tão parecidos conosco que... Até confunde, né? É, 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 é. É, e são muito iguais fisicamente também. E o jeito, né? Por quê? Por quê? Eu vou me sentir à vontade. Ela não é a mãe. Eu tenho que ter uma afinidade com a minha mãe. Eu tenho que me sentir ali, né? Na minha mãe. Então, é por isso que ela fala. Então, quando ela aparece e fala um português carioca do Rio de Janeiro, é porque ela é minha mãe. Mas ela é sempre a mesma. Ela é uma só. Ela é a mãe de Jesus Cristo. E é ela que está ali, né? E ela sempre me disse, eu sou a mãe da humanidade inteira. Até daqueles que não creem. Então, não interessa você acreditar nela. E é mãe das outras religiões também. De qualquer pessoa. Pois, mas as outras religiões, o muçulmano não vai dizer isso. Mesmo os que não creem. Ela é mãe e os que é bem. Não é que não creem, Pedro. Os muçulmanos têm uma outra crença. É Malmé. Não, mas os muçulmanos têm uma... Ou Buda, por exemplo. Os muçulmanos, na realidade, têm uma devoção por Jesus Cristo e por Maria como profetas. É isso. Não tem a dimensão que nós temos, mas sim. O budismo tem mais de mil budismos, né? Eu conversava isso com alguns amigos que são budistas. Há budismos que há estátuas de Jesus e de Maria no seu interior. Também como profetas. É diferente. Mas se notem, as religiões todas, as religiões institucionais, assim, digamos, elas têm um núcleo. Se você olhar, o núcleo é baseado no amor, na caridade, na misericórdia. É o núcleo de todas as religiões. Então, por que é que antigamente nas cruzadas se fazia a expansão, por exemplo... Ah, lamentável, lamentável. É, lamentável, lamentável. Mas estava sem nome de Deus? Mas isso é coisa dos homens, né? Infelizmente, nós somos criaturas belicosas. E a gente está falando da Idade Média, a gente está falando do século XXI. Também. Nós somos criaturas belicosas. Ué, agora, a jihad. É lamentável, mas eu conheço muçulmanos que são da paz. É a Guerra Santa? Sim, mas é lamentável. Pergunta para eles se eles são de acordo com isso. Claro que não. É lamentável. Suja o nome deles. Eles são gente de paz. Isso é triste. É triste. Então, veja. É o homem quem estraga. É o homem. Deus não. Deus nunca deu uma mensagem para você fazer a guerra ou para destruir. É lamentável. Os anjos são da paz. Quem é que dá mensagens de guerra, de destruição, de divisão? Mas nós temos, por exemplo, e crescemos, e nascemos, e nos desenvolvemos a pensar na história do pecado. Por exemplo, tudo que nós fazemos um bocadinho à margem da lei é pecado. Ah, mas é que está. E isso é aquela espada que está desembanhada sobre a nossa cabeça, não é? Olha, aí você... Com medo do julgamento final. Sim, aí você falou uma coisa importante que eu tento, digamos assim, desmistificar nos meus livros. Veja, uma coisa é você fazer um catecismo com base na culpa e no pecado. Outra coisa é você fazer um catecismo com base no amor e no acolhimento. Eu prefiro com base no amor e no acolhimento. Acho que uma grande parte dessa distância da Igreja Católica para o seu povo e da fé ter minguado, especialmente na Europa, é essa cultura do pecado e da culpa. Somos pecadores, temos que ter disciplina, temos que andar bem dentro da moral no mundo. Concordo. Mas vamos lá. Por que não educar o povo de Deus a partir do amor, do acolhimento, da misericórdia, da caridade? Por que não? Por que não chegar para as nossas crianças e fazer uma educação diferente? Ficar assim, Adão e Eva e tal. Não. Por que não falar, vamos espalhar o amor, vamos cuidar do próximo, vamos ajudar os pobres, vamos ajudar os doentes. Não é? É dentro da religião. Então tudo é uma questão de enfoque. Eu prefiro nos meus livros trabalhar a questão mística da relação homem-Deus, homem-os anjos, dessa ligação, de como trabalhar essa ligação e do amor. Essa é a minha função aqui na Terra. Como é que o Vaticano encara os seus livros? Bom, eu tenho, na verdade, várias autorizações de bispos do Brasil, tem do Paraguai, tem gente dos Estados Unidos. Agora obtivemos uma da Inglaterra, aliás, o pessoal português que mora em Londres, quero convidá-los agora, essa quinta-feira, sexta-feira, especialmente sexta-feira, vamos rezar o Rosário aí em Londres, na igreja de Brixton, para a comunidade portuguesa, que é grande. O convite foi feito pela comunidade portuguesa, chamada Missão Católica Portuguesa em Londres. Eu vejo que há um apoio muito grande, graças a Deus. No início não era assim, mas hoje é, tenho isso por escrito, é uma grande satisfação. Claro, tudo que é novo causa um estranhamento. Agora que está chegando em Portugal, vamos ver como claro o português reais, não sei, mas já há padres portugueses que me apoiam, que estão comigo e tal. Então, assim, é tudo novo, né? E os místicos são, por natureza, polêmicos, não é? Mas isso acontece também, por exemplo, com os televangelistas, quando os sacerdotes brasileiros vieram para Portugal, basicamente, a partir dos anos 80, trazendo uma cultura diferente, uma cultura mais alegre. É, que é do povo, né? A igreja católica portuguesa, muito conservadora, viu como... Se fechou. Fechou, sim, e reprovou esse computador. Reprovou, reprovou, e hoje em dia já trabalha melhor com isso. Então, assim, é claro... O padre Marcelo Rossi, por exemplo. O padre Marcelo Rossi, sim, é verdade. E antes o padre Zezinho? O padre Zezinho. E olha que o padre Zezinho era muito tranquilo, hein? Eu sei, eu cheguei a vê-lo aqui. Não era nem metade do que o Marcelo Rossi faz, né? Mas isso é normal. Veja, toda vez que o novo se apresenta numa sociedade, seja qual for, não só Portugal, ele é estranhado, ele é rejeitado num princípio, e isso é importante. Eu não vou achar que eu vou chegar aqui e vão me aplaudir? Não sei. Mas o que eu sei é que o amor do povo português eu tenho. Mas o que é que espera que as pessoas pensem e reajam a partir deste livro? Eu tenho... Ah, sim, é a minha convicção. Minha convicção é que eles vão praticar o que está no livro. E isso vai acontecer. É simples? É um pedido simples, no fundo? É. E é uma fórmula simples de se fazer, que você pode fazer em casa. Eu acredito que elas vão voltar para a igreja para exercitar a sua fé. Eu tenho essa convicção. Pedro, mas há tanta gente que está afastada da igreja pelos maus exemplos que a própria igreja tem dado. Infelizmente, mas veja só, nós não somos a igreja católica, não. Não, mas eu estou a falar da igreja católica, que é um país maioritariamente católico. Os exemplos de abusos sexuais, de pedofilia, na igreja... Lamentários, sim. O Papa Francisco tem feito um esforço muito grande para realmente dar a volta e limpar... Tem, tem. Mas, inclusive, o Papa João Paulo II pensa-se que terá sido uma das grandes lacunas do seu ministério. Disseram que sim, é. Vamos lá. Eu digo o seguinte, a sua fé é nos homens ou é em Deus? Essa é a diferença. Mas os homens não são os intermediários, digamos assim? São os intermediários, mas se eu confio no patrão ou confio no empregado? Eu prefiro no patrão. Então, vamos lá, eu exercito minha fé? Você acha que no Brasil não tem tudo isso? Claro que tem, mas eu não deixo de ir à minha missa, porque eu sei que naquele momento que estaria, ele está representando Cristo. Mas pode ser um... pode ser a representar mal. Pode representar mal. Não vamos generalizar, naturalmente. Claro, pode, claro que pode, mas sei que muitos representam bem e é por aí que eu vou. Então, você pode buscar em outro lugar, em outra igreja, em outro padre. Então, ah, gente boa, ah, as jovens padres bons aqui em Portugal podem acreditar nisso, porque há como há no Brasil. Então, vamos lá, não tire a sua fé pelos maus. Procure os bons. Isso tem em todo lugar, sabe? Procure os bons. Sabe por quê? Porque os maus vão haver sempre. Essa é a nossa dualidade no mundo. Existe o bem e existe o mal, isso vai haver sempre. Agora, se você se deixa bater por um exemplo ruim, não, não. Vamos lá, imagina se você é pai ou mãe. Seu filho vem e chega e diz assim, tem um exemplo na minha escola, tal, 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 muito ruim. E aí? Só existe gente má. Você vai procurar dar o seu exemplo, não vai? É isso que eu faço. Se a pessoa chega para mim e fala, ah, o padre fulano fez isso aí, né? Então, tá, vem comigo, vamos ver como é que eu faço. Então, se cada um começa a se portar assim, isso vai mudar. É inevitável. Então, depende de nós, depende de cada um. Agora, se a pessoa se abate, você vai lá, não adianta, sabe? Não adianta porque só tem gente ruim, gente corrupta. E vou desistir. Esse vou desistir não é de Deus. Lembra de São Pedro? Nem queria ser dos homens também. Então, não deveria ser, porque Deus espera mais da gente. Lembra de São Pedro, quando começou a perseguição em Roma? Ele estava em Roma. O que ele fez? Opa, vão me matar, vou pegar minhas coisas e vou embora. E vinha descendo a Via Ápia. O que aconteceu? Chegou na metade e ele se deparou com quem? Com Jesus. Ele parou. E aí, o que Jesus disse para ele? Pedro, covarde-se. Onde vai? Onde você pensa que vai? E ele, sem graça, pediu perdão a Deus e falou, é, eu vou enfrentar. E voltou, justamente, para enfrentar. Essa é a atitude. Jesus não quer que você desista porque os homens, porque a sua condição financeira, a sua condição social. Não, lute contra. Olha, uma coisa é certa. Você pode ter o seu destino nas suas mãos. Você tem que querer. Você tem que lutar. Tem que ter força, tem que ter... Querer é poder também, é deslauditado. Exatamente, querer. É deslauditado. É, claro. Mas é porque, mas se você coloca em movimento, né? Se eu sentar e ficar assim na minha mente, eu posso, eu posso, eu posso, não vai acontecer nada. Também se ficar sentado, sem plantar, a batata não cresce, né? Não cresce, exatamente. Não nasce. Então, vamos lá. Como é que o homem do campo faz? E se vem uma safra ruim, ele desiste? Ele desiste? Não vai outra vez. Não, ele vai de novo. Ele vai lá, ara a terra de novo, ele faz tudo de novo, ele vai lutar, vai lutar. Então, por que que você não luta pela sua vida? Pedro, como é que as pessoas o encaram, sabendo, e para quem acredita, que tem, digamos, uma comunicação mais privilegiada com Deus através do seu misticismo? As pessoas querem tocar em si, querem agarrá-lo, querem... Infelizmente, sim. Fazem perguntas? É, infelizmente, acham que tocar em mim, que eu sou alguma coisa de especial, não sou. Eu vou dizer... O Pedro Siqueira é o Pedro Siqueira. Não, o Pedro Siqueira é um homem de carne e osso. O Pedro Siqueira não é nada, eu não sou nada. Mas acha que é um escolhido? Eu não me acho um escolhido. Eu acho assim, Deus me tem como um... Como lá no Brasil se fala na fazenda, um peão. Como é que se diz aqui? Peão é aquele que cuida da vaca, do boi, que vai na terra. É um peão. É um peão. Então, eu digo para ele, eu sou um peão. Eu sou o carteiro, vamos lá, o rapaz que entrega as mensagens. Sou eu. É um office boy, como se diz aqui, aquele que vai fazer... É um paquete. É, sou eu. Então, eu não sou nada. Eu sou de carne e osso, eu tenho consciência da minha pequenez, eu tenho consciência de que eu não sou nada. Eu tenho consciência de que eu sou pecador e que eu tenho que melhorar. Mas tem hora marcada todos os dias para falar? Ou é só de vez em quando? Não, não tem, não tem. Não é assim. Todos os dias eu vou rezar. Vou rezar o meu rosário. Isso todos os dias. Eu tenho uma disciplina de oração. Quantas horas por dia? Bom, eu passo... As pessoas vão falar, mas eu não tenho esse tempo. Não, mas eu também não tenho. Eu sou advogado, sou professor, sou pai, sou marido, cuido da minha família. Durmo pouquíssimo, é verdade, mas estou aí. O nosso presidente também dorme muito pouco, mas às vezes lê muito. Ué, então, ainda tenho tempo para ler e estudar, porque eu preciso. Então, vamos lá. Eu, no mínimo, uma hora, no mínimo, eu vou passar em oração... De manhã? Às vezes pela manhãzinha, que é o horário que eu prefiro mais. Eu sempre divido, vamos lá. Eu tenho um período pela manhã quando acordo e pela noite quando eu vou dormir. Isso é todo dia. Períodos de silêncio, mais ou menos. Silêncio. Inclusive, à noite, eu espero que todos vão dormir. Minha mulher, meu filho, cachorro, todo mundo dormiu. Eu vou lá, me sento no chão. Eu gosto de ficar sentado no chão. Me sento no chão com o meu gozo. E rezo, e medito, e essa é meu... Eu tenho uma disciplina. Sabe por quê? É igual a parte física. Se você abandona a sua parte física, no dia que você precisar dela, ela não vai estar lá. A fé, se você abandona, no dia que você precisar dela, ela não vai estar lá. Por isso é que temos que ir ao ginásio para exercitar. Exatamente, e temos que ter a oração pessoal para exercitar. Então, é uma disciplina. Eu não posso pensar assim, eu sou o Pedro Siqueira, o escolhido. Acabou para mim. Se eu pensar assim, quando eu precisar, não vai estar lá. E Deus ainda vai me olhar e falar assim, é? Então, faz sozinho aí, vamos ver se você faz. Eu faço. Então, tem que ter disciplina. A disciplina é uma das ferramentas fundamentais na vida do homem. Para tudo. Você não chegou na sua carreira onde está, se não tivesse tido disciplina. Muito auto-disciplina. Tem muita organização mesmo. Organização e luta. Senão, você não estaria aí. E na vida espiritual? É igual. É igual, é igual, é igual. Se a gente larga de mão, não vai ter. Então, não passa um dia da minha vida. Nunca passou. Sabe? Ah, mas você estava no avião. Eu estava no avião e estava rezando. Quando as luzes se apegaram lá no meio do oceano Atlântico, eu estava rezando o meu rosário. Rezando em fós-bastro, não é preciso estar ali. Eu não preciso, eu rezo mentalmente. Hoje em dia, tem aplicativos. Eu tenho meu terço no meu celular. Eu boto no ouvido e estou rezando. Eu vou para o trabalho com fone? Está ouvindo música? Claro que não. Eu ouço audiobooks sobre aquilo que eu quero estudar. Eu ouço meu terço, meu rosário. Então, hoje em dia, não tem desculpa para o homem não rezar. É mais fácil. Mas aí, o que acontece? Acontece as distrações, as fugas, a busca pelo prazer. Imediato. Imediato. Mas se você disciplina, cadê? Sabe? Ah, como diz a Bíblia, há um tempo para tudo. Eu sei que o tempo da igreja é diferente do tempo do homem, mas nós temos, hoje em dia, as 24 horas são as mesmas do que há 50 anos. Igualzinho. Mas parece que rende muito menos, hoje em dia. É porque nós temos um acesso à informação brutal, hoje em dia. Hoje em dia, nós temos... É em simultâneo. É globalizado, é automático, é o tempo real. Isto está, na sua opinião, Pedro, está a desumanizar as pessoas? Depende das pessoas. Eu acho que... Vamos lá, a questão de... Até conversei aqui com a Ana, né? Que ela falou, como é que a moça lhe reconheceu aqui, portuguesa? Você está chegando agora para divulgar, mas como ela já conhecia? Graças à internet. Graças à internet, eu já sou conhecido em uma boa parte dos portugueses, por causa do meu canal do YouTube. Então, isso é ruim? Se chama? Se chama? Pedro Siqueira. Só você jogar lá na busca. Pedro Siqueira vai aparecer na minha página do Facebook e no meu canal do YouTube. E tem vários portugueses, são mais de mil portugueses lá. Que moram em Portugal, né? Foram do Brasil, de Angola também. São milhões? Ah, eu tenho 150 mil lá. E aí envolve gente do mundo inteiro, né? De língua portuguesa. Cabe sempre mais um. Ah, cabe, claro. Até os que não falam português, tem muitos hispânicos, porque o resto... Tem legendas ou não? Não, eu não boto legendas. Graças a Deus, vocês portugueses compreendem muito bem o português do Brasil, né? São 40 anos de novelas, não é? Exatamente. E coisa interessante, os angolanos também nos entendem muito bem. São 30 anos de novelas. Exatamente. A dificuldade é o oposto, né? Nós brasileiros, como estamos muito acostumados com o português brasileiro, às vezes estranhamos. Esse aqui é curioso. Mas não é o caso do Pedro. Graças a Deus, não, porque eu convivo com portugueses, eu tenho vizinhos portugueses, então a gente já está acostumado desde pequeno, né? A família. A quem diga que nós falamos muito depressa. É verdade, vocês falam muito depressa. E os angolanos têm um ritmo diferente. Um ritmo africano, é uma coisa mais cantada. Isso estranha, mas... Que vocês herdaram. Nós herdamos, nós falamos. E aí que está, de cada região do Brasil nós temos um ritmo diferente, falam cantado, um pouco menos cantado. Na Bahia, então, é... Na Bahia, a Bahia nem é ruim, porque a Bahia é mais lento, mais cantado. Mas tem parte do Nordeste que é muito rápido e muito... um sotaque muito carregado, fica difícil até para nós. Pedro, por falar em Bahia, o pai de santo... O bandista, o bandista. Há que respeitar o candomblé, por exemplo, não é? Ou não? Sinceramente... Há algum choque entre a religião católica e essas? Não, na verdade, essas religiões afro-brasileiras, como a gente diz lá, elas se diferenciam muito do... São diferentes, sim, do catolicismo. Se aproximam muito mais do espiritismo. Eu tenho uma postura. Eu sou procurado por gente de todas as religiões e a minha postura é uma postura seguinte. Eu não estou aqui para convencer ninguém do que eu penso. Não estou aqui para convencer ninguém do que eu faço. Eu respeito todas as religiões. Eu tenho a minha. Eu sou católico, sou praticante, é algo que eu acredito. Mas se você não acredita, paz, está tudo bem. Vá seguir o que você acredita. Desde que você faça o bem à humanidade, desde que você tenha amor acima de tudo a Deus. E aí é com cada um. Eu sou católico. Mas eu tenho que entender que há uma diversidade, não é? Vamos lá para o futebol. Eu torço pelo Fluminense. Eu tenho que respeitar quem torce pelo Flamengo. Eu não vou gostar de quem torce pelo Flamengo. Pelo Santos ou pela Portuguesa? Sim, pelo Santos ainda simpatiza. Outros times não. Então, assim, eu tenho que respeitar. São meus irmãos, você sabe? Eu acho um absurdo aquela coisa. Irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo, é isso. Todos nós somos filhos de Deus. Então, por que eu tenho que impor a minha religião? Nunca vai acontecer. Não penso assim. Não gosto da imposição. Acho que você querer impor alguém, uma ideia que seja a outro, significa que você está chamando o outro de burro. Pensa bem. Isso é grave. Embora não seja essa a intenção. Pode não ser a intenção, mas na prática é. Por quê? Porque eu penso que aquilo que eu penso é mais relevante do que o que você pensa. Mas nós não podemos impor, por exemplo, em termos de religião, nós não podemos impor a nossa ao outro. Não. De forma alguma, não. E deveríamos tentar compreender a do outro também. Eu acho que sim. E se o outro quisesse juntar a nós, eu estou de braços abertos, portas abertas. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Se nós quisermos juntar a outra religião. Por quê? Quem deu o livre-arbítrio não foi Deus? Então você vai usar o seu livre-arbítrio conforme você entender melhor. Desde que isso não prejudique ninguém. Esse é o grave problema do ser humano. Subjugar, prejudicar, machucar, isso não. Isso não pode ser admitido. De todos? De todos. Seja de quem for, de que parte do mundo for, isso não pode ser admitido. Pedro, estamos quase a terminar. Isto passou já 40 minutos. Muito rápido. Esta conversa, de fato, parece que começou há dois minutos. Na hora da morte, quem é católico, quem acredita em Deus, é mais suave, digamos assim. Aceita melhor a partida de um ente querido do que, para quem não acredita, não tem algo para agarrar. Então vamos lá. Para quem realmente acredita, pratica a sua fé, vai encarar a partida de um ente querido de uma forma muito melhor. E aquele que tem a sua fé, vai ser recebido no outro lado de uma forma melhor. Isso é fato. A pessoa que não acredita em nada, vamos lá, que pensa que vai virar pó, vai virar adubo de terra, como diz lá no Brasil, é grave, né? Você vê o pavor nos olhos da pessoa. Mas não é a Bíblia que diz que do pó vieste e do pó te transformarás? Nossa, a parte física sim, mas e o resto? Quem tem olhos de ver, vê que não é aquilo. O que é que acontece na nossa mente e ao nosso espírito na hora da morte? Ah, ele vai seguir. Vai seguir seu caminho. Ele sai, vai seguir seu caminho. Isso é um dos... Eu acho que é o grande mistério da vida. É o grande mistério. Você vai passar para o outro lado, intacto. Alguns passam de uma forma mais agradável, outros de uma forma mais dolorida. Há vida para além da morte? Claro que há, meu Deus, sim, 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 sim. Isso, para quem acredita, é um grande consolo. É um grande consolo. É um grande consolo. Eu tenho a certeza absoluta. Por isso eu sou tranquilo. Já perguntou isso a Deus? Eu já estive lá. Já fui levado pelo manhã de aguarda em espírito. Então eu já vi. Eu já vi e já vivi isso. Então, para mim... O céu ou o inferno? Já foi ao purgatório. Alguns purgatórios e já foi ao inferno também. Há mais do que um? Sim, são dimensões. Então há graduações de purgatório dependendo do tipo de pecado, dos pecados. Então eu, graças a Deus, na minha vida inteira, meu anjo da guarda me tirou em espírito. Eu fui levado em espírito a essas dimensões. Eu pude ver, pude estar com essas pessoas, pude sentir até, entre aspas, na pele. E vou lhe dizer, isso transformou toda a minha forma de ver o mundo. Então eu sou muito tranquilo com relação a isso. Eu sei que o dia que eu acabar essa forma física que você está vendo aqui, que vira pó, eu vou continuar sendo o Pedro em outro lugar. Então para mim é muito tranquilo. E reencontramos os nossos entes queridos? Os pais e as mães? Depende, não. Depende, depende, depende. Esse é um problema que as pessoas falam. Ah, mas quando eu morrer? Bom, depende. Se você tiver o mesmo grau de santidade daquela pessoa, você vai para o mesmo lugar que ela. É isso. Nós gostaríamos sempre, pelo menos, de acreditar que isso vai acontecer. É, eventualmente sim, um dia estaremos todos com Deus. Mas até lá, esse trajeto do purgatório para o céu, depende, infelizmente. E a reencarnação? Isso seria também outra questão? Não, não, não. Nós católicos não acreditamos em reencarnação. E honestamente, essa questão de reencarnação ou nem reencarnação é uma coisa que não nos vale de muita coisa. Sabe por quê? Porque em toda e qualquer religião, seja ela reencarnacionista ou não, o que importa é o aqui e agora, é o que você faz. Então, assim, eu não dou muita atenção para essas coisas. Eu não dou muita atenção porque o que vale é o que eu fiz agora, o que eu estou fazendo. Isso vai me dar salvação ou não? Porque a salvação, pensa bem, existe tanto lá para as religiões reencarnacionistas quanto para a nossa católica. Não é verdade? Então, você vai ficar olhando, ah, não, amanhã eu faço. Muita gente que acredita em reencarnação tem essa postura, né? Isso é um bocado como a história da dieta, amanhã eu faço. Exato, é igual a dieta. Ah, não é na outra vida, mas na outra vida. Amigo, não tem isso, você não tem que ficar olhando para a outra vida, você tem que olhar para essa agora. O que você está fazendo é o agora, o agora que importa, né? Olha, dizem que aquele homem que vive no passado sofre de depressão e o homem que vive no futuro sofre de ansiedade. Você tem que viver no agora, entendeu? Esse é o remédio. Há um meio termo, pelo menos. É agora, esse é o remédio. Se você não quer síndrome do pânico ou ansiedade, não viva no futuro. Se você não quer depressão, não viva no passado. Viva agora, agora. Isso é básico. E é por isso que este livro, você pode falar com Deus, princípios para a oração eficaz, tem a ver tudo com isso aqui e agora. Tem a ver com aqui e agora, com vamos mudar a nossa vida já. Eu não estou prometendo a terra santa ou o futuro. Não, estou falando a sua vida vai mudar agora. É hoje. O meu problema é o agora. É aqui onde estamos vivendo. E vamos começar neste momento. É nesse momento. É já. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Que regresse com novos livros. Muito obrigado. Muito obrigado. Passou muito rápido, né? Passou no instante. Sim, sim. Foi muito bom. Passou no instante.